Música Tempos houve em que em todos os lares havia uma máquina de costura como esta, mas também quem nela soubesse trabalhar. Alcainz não era exceção e ficou a ser uma peça obrigatória no encheval das raparicas casadouras, desde que mostrassem aptidão para a costura. Algumas dessas máquinas estão agora no Museu do Canteiro, na Mostra Oliva Corte e Costura. Desde que eu me lembro que lidei sempre com máquinas, já a minha mãe tinha a máquina cinja, já fazia as roupas para os meus irmãos e para o meu pai, que era em canteiros, fazer roupa assim de trabalho. E eu fui vando, não é? E então eu tinha a medista mesmo ao pé da porta, assim que saí da escola, fui logo para a medista, que era a senha Palmeira, pronto, toda a gente ia aprender. E lá trabalhei e depois fui para a oficina de José Marcos, Rafael, a aprender a fazer calças de alfataria. Quando fui da escola aos 12 anos, fui para a dona Palmira, que era uma costureira famosa cá em Alcainz, e fui também a aprender, mas calhei, como era novinha, nunca deu um pontinho, estava só a enfiar agulhas, enfiar agulhas, dias e dias e nunca fiz nada. Mas era jovenzinha, mas um dia uma colega da minha mãe diz-lhe, porquê é que não pôs a garota num alfaiado, sempre ganha algum dinheirinho? Então a minha mãe foi pedir a um sócio de Almar, que era o senhor Mateus, e aos 12 anos fui para a oficina, comecei logo a ganhar 5 questões de hora. Quando saí da escola, a minha mãe achou que eu devia aprender a costura, não é? Mas eu nunca tive muito jeito para a costura, porque tenho os dedos muito grossos. Mas pronto, fui numa modista que tinha que ficar muito conhecida, que era a dona Capitulina, mas eu era a moça dos recados, eu ia fazer os recados, eu tirava alinhavos, lá estilhava qualquer coisinha de vez em quando, e não dava, pronto, e a minha mãe tirou-me de lá. Com 7, 8 anos os meus pais compraram a máquina Oliva, e então eu comecei logo de pequenina a cortar e a cozer, porque a minha mãe já sabia de costura, e pronto, eu comecei logo a trabalhar. Saí da escola, tinha 13 anos, não quis estudar, e na altura, quando a gente tínhamos essa idade, íamos a aprender costura. Então eu fui a aprender, fui para uma costureira, e atrás da costureira fui para uma casa de alfateria, onde se fazia fatos de homens. Tinha-me a irmã mais velha, e a minha mãe, quando ela começou a trabalhar, comprou-lhe uma máquina de costura, portanto, tinha máquina Oliva em casa. Quando não havia ninguém em casa, eu ia para a máquina para aprender a cozer à máquina. Porque na costureira a gente fazia os trabalhinhos de mão, mas elas não gostavam que a gente fosse para a máquina, que a podia estragar. A costura foi a alternativa para muitas das raparigas que então viviam em Alcaíns, e que, terminada a escola primária, não podiam continuar a estudar na terra. Naquela época, os pais, alguns, não deixavam ir as filhas a estudar, porque realmente tinham que ir para Castelo Branco, e era difícil para eles deixar ir as meninas a estudar. Tinha que se ir no comboio, e depois havia o comboio das 9 da noite, que deixava as pessoas na estação de Alcaíns, e daí que os pais tinham aquela insegurança, portanto, passado um ano ou dois, começou a haver o autocarro. E então meu pai dizia, agora já nem me importava. Mas pronto, depois comecei a trabalhar na costura, logo assim de muito pequenina, de novinha, e comecei realmente a gostar muito. Isso estava fora de questão. Eu, com 10 anos, vi ver sozinha em Castelo Branco. Por isso, a única solução que havia era a costureira. Eu fui para a costureira, andei lá durante muito tempo. Como não era obrigação, a gente não ganhava nada, umas vezes e outras vezes não, mas pronto, sempre aprendi alguma coisa. Aprendi com quem? Era uma senhora que havia cá em Alcaíns, que se chamava Maria Clara. Até que em 1965, a arte dá um salto com a abertura da Dielmar, que foi pescar muitas destas raparigas. Puserem logo a gente numa máquina, começámos a trabalhar pouco e pouco, por dia fazíamos 5 casacos, a outra semana já fazíamos 10. De vez em quando o senhor Dias passava, quando aqui passarem 40 casacos, é pago-te um pirulito ali num café ao lado. E depois pronto, já estava pronta para casar, isso aí. Como era muito mal pago, as minhas colegas já estavam a trabalhar na Dielmar, onde tinha um salário já mais ou menos. E, entretanto, eu também quis ir para a Dielmar. Tinha 19 anos quando fui para a Dielmar. A empresa ajudou a mudar mentalidades numa altura em que não era habitual as mulheres trabalharem fora de casa. Aquilo era uma festa, quando a Dielmar Nova abriu, a primeira Dielmar, éramos todas muito entusiasmadas, íamos todas já, os patrões diziam, vocês vão ver que a mulher moderna trabalhando, a vida é diferente. Entrei na primeira equipa da Dielmar, que é ali a Dielmar, aqui na Dielmar Velha, pois já não funciona. E lá trabalhei até casarmos. Depois, quando a gente casava, tínhamos que sair do trabalho, porque os homens não se sentiam bem com as mulheres a trabalhar, não é como agora. E eu, como tinha necessidade de trabalhar, a minha irmã já estava lá a trabalhar na linha, e eu fui também trabalhar para a linha, até 73, quando casei. Porque nessa altura, como disse à bocada a outra moça, os homens eram falados se não ganhavam o suficiente para sustentar as mulheres em casa. Algumas se iram por quando casaram, e outras foram para a França com os maridos que emigraram. Passados mais de 50 anos, a costura continua a fazer parte do dia-a-dia de muitas. Hoje faço mais para mim e para a minha neta, mas, olha, hoje de manhã estive a fazer um para uma amiga minha. E agora, além da Crisálida, diz assim, então, tinhas lá tanto que fazer e vieste para aqui. Portanto, às vezes dou um jeitinho assim a alguma delas. Mas é só mesmo assim por amizade. É uma coisa que eu adorava. Eu tinha as clientes como amigas. Elas falavam para mim, eu para elas, e desabafávamos. Era uma amizade muito grande. Ainda hoje, ainda hoje. Hoje, até mesmo se comprarmos calças, não teria que comprarmos calças. Ah, não, não, arranjas lá tudo, tu arranjas mais melhor. Não que lá ficarem para arranjar. Ainda é um tenso gostinho. Mas acho que hoje a mocidade, já ninguém aprende a fazer costura, para o pronto a vestir. Mas pronto, a gente foi assim habituada e gostávamos. Quando preciso de fazer alguma coisita para mim, bainhas, ou alargar, ou apertar qualquer coisa, faço, mas tirando disso, também não se faz grande coisa. Depois, eu já fico para tudo. Quando vejo alguma coisa também que me atira, sou capaz de fazer. Acima saia, ou... Mas é raro. Mas se for preciso, eu faço as barras das calças do meu marido. Também sei dar uns pontinhos. Em França, também, ainda ganhei algum dinheirinho também na costura, porque as francesas não são muito habilidosas, mas a mulher portuguesa, toda sabe pegar numa agulha e pegar um botão. A mulher portuguesa é muito habilidosa. E cá em Alquins, não é por coisa, mas a de Almar, ainda hoje, tem muita fama, que há boa costureira e mãos perfeitas. Por isso, o senhor veio aproveitar a juventude cá. Está tudo. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.